Pois é, Cladeiro, é o seguinte, a gente está assim nessa nova empreitada aí, é um anseio da população, né? Acho que estava precisando de uma coisa assim, a gente fez um empenho grande para isso acontecer, os colaboradores não mediram os esforços para estar hoje fazendo essa realização aqui. E assim, agradeço a presença de todos que compareceram, que vão comparecer, e assim, satisfação é imensa, cara, é uma coisa que é da gente mesmo estar aqui guardado no coração, e agradecer a todos os participantes, todo mundo que veio nos prestigiar, muito obrigado a todos. Então, agora Zequim Agro, oficialmente Zequim Agro, a ideia não surgiu de agora, até pelo desenvolvimento do município, então, há cerca de um ano, um ano e meio, a gente já foi plantando a sementinha, né? Estudando, planejando, organizando, e hoje acontece a realização desse sonho. A ideia da gente é sempre apresentar o melhor para o cliente, conseguir atender ele com qualidade, eficiência nos nossos serviços. Então, hoje, assim, é um marco, acho, também para a cidade de Porto dos Gaúchos, né? Que a cidade está em pleno desenvolvimento, então, acho que não é só uma conquista pessoal, mas eu acho que é uma conquista para o município de Porto dos Gaúchos, né? Uma cidade linda, desenvolvida, e a gente conseguir acompanhar tudo isso aí. Então, agora a gente consegue receber todo mundo melhor. Muito feliz hoje, no dia de hoje. Por coincidência, esse ano, a Sequim Agro comemora a maioridade. Ela está completando 18 anos de existência em Porto dos Gaúchos. É um fato que nenhuma empresa do ramo, que se instalou aqui em Porto dos Gaúchos, anteriormente conseguiu ter essa durabilidade, essa duração. E esse projeto aí, de expansão, começou o ano passado, quando nós vimos a necessidade de ampliação pelo município, que também está passando por um processo de... Está alavancando o município financeiramente, você vê que a mudança no município, ela está acontecendo. Então, a gente viu nisso aí uma oportunidade aí de estar ampliando e oferecer para os clientes um atendimento melhor às necessidades, né? Da população de Porto dos Gaúchos, ampliando o mix de produtos, novidades, né? Hoje tem bastante coisas novas no mercado e a gente está trazendo isso aí. Está tentando acompanhar essa evolução do mercado. Então, a gente quer deixar para a população de Porto dos Gaúchos essa solução, né? Buscar que os clientes venham, buscam, venham até nós, buscam a solução, o que eles têm necessidade, para a gente correr atrás também e ampliar cada vez mais. Em nome da nossa equipe Zequim Agro, eu quero agradecer a todos os nossos amigos e clientes que estão aqui hoje. Nossa família ficou muito agradecida e a gente está aqui para melhor atendê-los. Obrigado. Rapaz, eu vi o Devando falando uma ração ali que o cachorro cresce em seis meses e caça a onça só no latido. Dá para matar ele com dez arroba. Com dez arroba ainda o cachorro, rapaz. Pensa numa ração boa aí. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus que colocou homem e mulher acima das obras de suas mãos e sejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cristo Jesus revelou a grande dignidade do trabalho quando Ele, palavra do Pai encarnada, se dignou ser chamado Filho do Operário e quis humildemente exercer com as próprias mãos as tarefas do operário, fazendo assim desaparecer a maldição do pecado e transformando o trabalho numa fonte de bênçãos e graças. Com efeito, homem e mulher exercendo fielmente o trabalho e assumindo com este a ordem temporal e oferecendo humildemente a Deus, purifica-se a si mesmo, desenvolve pela inteligência e pela atividade a obra da criação, pratica a caridade e tem condições de ser fraterno e solidário e unido com Cristo Redentor, aperfeiçoa-se em seu amor. Bendigamos, portanto, a Deus e o invoquemos para que derrame as suas bênçãos sobre os que irão prestar serviço neste local. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a sua terra, seguido de seus discípulos. Chegando o sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e se admiravam, dizendo, De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que se fazem por suas mãos? Por acaso não é ele o filho do carpinteiro? E não queriam acreditar nele. Palavra da salvação. Eles pensam sobre os proprietários, sobre as pessoas que aqui irão prestar serviço, também colaboradores e colaboradoras nos trabalhos, as pessoas que aqui virão também, que possam sentir essa presença da paz, do amor de Deus, que essa casa comercial que colabora também com o desenvolvimento, com o progresso do nosso município e possui. Oferece-se aqui aquilo que favorece também os trabalhadores e trabalhadoras a produzir melhor, a ter um sucesso também nos seus empreendimentos. E aqui é o lugar onde você encontra tudo isso. Então nós louvamos a Deus, pelo dom da vida do Delvano e da Juliana, de todos que aqui empreendem essa empresa, ampliam, e também as pessoas que aqui vierem possam sentir essa presença de Deus, serem sempre bem acolhidos, abençoados, e sobretudo, juntos e unidos, possam progredir cada vez mais no sucesso e no progresso do nosso município. Por isso invocamos a Deus, nossa resposta será, dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Dignai-vos, Senhor, dirigir a obra de nossas mãos. Que frequentam esta casa a fim de que, pelo seu respeito à justiça e à caridade, nas relações de compra e venda, se mostrem todos colaboradores do bem comum e com o progresso da sociedade, de modo especial aqui, Porto dos Gaúchos, Chubal e Doarinos, municípios vizinhos também, que aqui vierem, e se sintam verdadeiramente colaboradores no progresso da sociedade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, São José, seu esposo, desça sobre cada um de vós, de modo especial sobre os proprietários, sobre os clientes e amigos aqui presentes, ou que aqui vierem também. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Leovane, parabéns, Juliana, pelo empreendimento. Que Deus nos abençoe e guie, de fato, os trabalhos com muito sucesso. E graças e as bênçãos de Deus. Tá bom? E graças e as bênçãos. E graças e as bênçãos. Positivo, Cláudio, né? Estamos com um somzinho aí pra acústico, né? Vamos ampliar ele cada vez mais. Estamos aí pra trabalhar hoje na inauguração aqui. Cláudio Rocha vai cantar acústico daqui a pouquinho. E vamos ver aí o que vai... Especialmente positivo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.